Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso Ah é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha? Ora... Oi, 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 oi. Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso Ah é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica Você acha? Ora... E aí